Agora vai, hein Agora nós vamos imbicar o motor Nós vamos imbicar o motor Você fica quieto aí, rapaz Nós vamos imbicar o motor Enquanto você acaba aí, ó Porque não tá fazendo bosta nenhuma aí Só fica reclamando e comendo Agora nós vamos imbicar o motorzinho Motorzinho ou motorzão? Merguei, encaixar o cardan lá Sentar nos coxins Ponhar os parafusos e apertar Então o doido já tá lá dentro É, o doido já tá lá dentro pra encaixar isso aí, ó Fala, bu Vem cá Pode isolar com isso aqui? Isolar o quê? Essa outra mangueira aqui, ó Essa aqui que a gente vai isolar também, ó Mas esse daí você não isolou aqui? Achei a outra tampinha Não tava isso aí? Tá aqui em cima Eu tirei não sei da onde que eu tirei o cano ali Pode, se caber dentro pode Mas será que já não tá isolado não? Eu vou abrir ali pra ver, conferir Olha, olha pra ver Porque ele já tinha isolado o freio O ar Tem que conferir tudo aí Vai entrar pra dentro, neném Olha aí o carro da Jade Vira tudo, vira tudo Vira tudo e joga lá naquele canto, ó Por causa do marido Lascou tudo Viu, deixa eu ir aqui 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 Viu, Arthur, tá correndo, pô Ergue mais Devagarzinho tá indo, neném Erguei, moço Vem ficar lá dentro sem erguer Já enroscou o cardão pro lado de baixo Vamos embicar o bichinho Depois de embicado, nós faz outro vídeo Tchau, obrigado Acabou o olho, acabou o olho Vixe Maria Tchau, obrigado